Música Adriano Messias É com grande satisfação que expressamos essas palavras Representando os alunos do quinto ano Professor Ivano, professora Sandra Adriana e professora Marcela Não temos palavras para agradecer sua visita Por isso, parafraseamos Alberto Caeiro para externar nossos sentimentos Nosso olhar é nítido, como Jesus Temos o costume de andar pelas estradas Olhando para a direita e para a esquerda E de vez em quando, olhamos para trás E o que vemos a cada momento é aquilo que nunca antes tínhamos visto E sabemos dar por isso muito bem Sabemos ter o pasmo que tem uma criança ao nascer Reparasse que nascer a deveras Sinto-me nascido a cada momento Para a eterna novidade do mundo Você é a nossa novidade Que tantos nos estimula para prosseguir Queremos nos aprofundar nos íntimos de seus romances E por agora, histórias mal assombradas de Portugal e Espanha Nosso muito obrigado Você é a nossa geração E por agora, histórias mal assombradas de Portugal e Espanha E por agora, histórias mal assombradas de Portugal e Espanha